Ai mano, chegou rapaziada, chegou a hora do dia que você mais aguarda ver esse rosto maravilhoso, isso mesmo, estamos aqui pra mais um vídeo de Blocks Fruits Mano, como eu amo, como eu amo, cara, como eu estou amando Blocks Fruits E cara, eu quero começar a assistir One Piece com vocês, vocês acham que eu devo começar a assistir One Piece com vocês? Comenta aí embaixo, assiste One Piece, João, que eu vou fazer isso em live, tá? Eu acredito que segunda-feira eu vou começar a fazer live, eu vou deixar o link da roxinha no primeiro comentário aí fixado Demorou, me segue lá que eu vou fazer live jogando Roblox, jogando Blocks Fruits, assistindo One Piece E também vai ter até minha série de Pokémon, se você curte, gosta de Pokémon, ia aparecer uma missão aqui, ó Ah tá, beleza, nada demais E bom, gente, vocês comentaram muito uma coisa, agora eu não lembro aonde fica essa tal coisa Eu prometo pra vocês que eu vou tentar achar, que vocês disseram... Ah... Vocês falaram que eu precisava ir pro negócio à esquerda da prisão Só que eu não lembro onde era a prisão Eu terei de achar onde é a prisão Mano, eu queria um jeito de andar mais rápido, um jeitinho de andar mais veloz Um jeitinho de ir um pouquinho mais Cara, eu quero muito testar a minha força Pera aí, pera aí, deixa eu fazer o seguinte É... Ai, tadinho dele Ah, e mano, hoje o vídeo tá recheado de dicas, de coisas que vocês comentaram Deixa eu só jogar a Jinkedama aqui E mano, uma das coisas que vocês falaram é, por exemplo, ó Eu tô com o hackzão aqui, bolado Observação E se eu ficar segurando aqui, ó V e ficar aqui, ó Segurar, mano, eu bato muito mais, velho Mano, que doideira, né, velho? Dá hora pra caramba, né, mano? É, com a loguinha eu não vou... Eu não vou conseguir tomar hit mesmo, então vambora Já... já fizemos... Na verdade, na verdade da verdade Vocês falaram que eu tinha que pegar o poder do teleporte, não é mesmo? Será que é alguma coisa aqui? Aqui O que é aqui? Será que aqui é alguma coisa? Deixa eu ver Teacher Aprimoramento Tá, eu acho... Não entendi Passos flash Aprender Ok Uai O que foi isso? Uai Não entendi For only ancient your physical Não, isso daqui eu já aprendi Ah, é isso daqui que é o teleporte É isso daqui, mano É isso? Eu já nem sei se é exatamente isso E cara, eu, se eu não me engano É... É aqui, ó Aonde eu preciso ir Ali é a prisão E aqui é onde eu preciso ir Que é aquele negócio que tem embaixo d'água Eu acredito ser aqui E mano Será que eu aprendi full teleporte mesmo? Eu quero testar Quero testar E mano, vocês disseram que aqui a logia funciona muito bem Então se isso for verdade Deixa eu já fazer o seguinte Eu vou setar meu spawn point aqui Vamos lá Será que é isso mesmo? Vamos tentar dar um teleporte É isso mesmo? Que doideira Deixa eu ver É com vocês, rapaziada? Ah, é com vocês Ah, aqui, ó Mas o Haki acho que nem tá desviando Vamos ver quanto de XP que você dá, meu queridão Ih 17 Ai, papai Tô no céu, mano Tô no céu Como eu sonhei muito Galera Tudo bem com vocês? Mano E aí King Neptune Pune Vamos ver quanto de XP dá Ai, papai Ai, papai Pera, mano Vou até ajuizar aqui no chão Obrigado, senhor Por... Mano Eu não aguentava mais Lá O vulcão Porque lá Cara, era um lugar triste Aonde eles tinham o Haki Eu espero que eles não tenham o Haki aqui Ai, deixa eu levantar Ai, que agora a gente tá velho E daí fica até difícil pra levantar Uh Então aqui, vamos dá-lhe Deixa eu ver Será que alguém desenvolve Haki? Cara, que lugar doideira, né, mano A gente tá no fundo do oceano E a gente vai ter que sempre usar O nosso Haki do observador Pra ir upando Senão a gente não vai upar nunca Ih Usei o negócio errado Olha lá Ele me choca o negócio Nossa, mentira Que é isso daqui, mano Ó Cara, deixa eu ver Vou mirar lá, ó Nossa, mano Olha esse teleporte, velho Cara Eu posso Eu posso Olha o dano que eu tô dando, mano Vamos lá Toma 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 Nossa, mas bater Chutar dá muito mais dano, rapaziada Ó Vamos chegar lá perto Nossa Caramba Mano Eu adorei isso daqui, velho Eu adorei isso daqui Na boa Mano Que lugar perfeito Eu não lembro quem disse Quem disse pra mim Que falou que isso aqui era ruim Mano Aonde já se viu esse lugar divino ser ruim? Olha isso aqui Mato com certa facilidade Já vou soltar até o ultimate aqui, ó Já dou um tapão no chão Mato bonitão Ah, mano Que lugar perfeito, velho Que lugar Que lugar Mano Tá aqui, ó Tá batendo forte o coraçãozinho do pai aqui, mano Lá, 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 lá Vou bater com o sabre Nossa, nem deu tanto assim Achei que ia dar mais Cara, o que eu quero testar na moral É isso aqui Será que a gente consegue lá em cima? E aqui Mano Que doideira, rapaziada Mano Muito tops daqui, velho Na boa Nossa Subi dois Ah, mano Eu tô vivendo no paraíso Eu acho Eu acho que eu cheguei Mano O céu fica embaixo d'água Eu não sabia Porque não é possível Um negócio bom desse daqui, mano Esse aqui é Mano É Eu não tenho palavras Pra descrever Tamanho é felicidade Tamanho amor Bom Por enquanto Eu tô upando um pouco de defesa, mano Pra poder ficar um pouquinho mais forte Pra poder defender um pouco mais Mas mano Pera aí Deixa eu ver que level são as outras missões Eu acho que ele dito que daqui Depois daqui eu vou pra Skypie 425 Que provavelmente é o chefão Deixa eu ver aqui Mano Eu posso teleportar Você errou Desviei Cara Não é por nada não Mas a 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 É muito bom Meu É Não Nossa Ele ficou de outro jeito Mano Tem que derrotar ele duas vezes Nossa Quando a gente morre A gente volta aqui Que diferente Gente, velho, mano, gostei pra caramba. E a outra missão? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, é 400, mas ganho 500 mil XP a mais, hein? XP, hein, rapaziada? XP não pode perder, hein, mano? Cara, a coisa mais sensacional pra mim é isso aqui, velho. Eu queria poder teleportar mais vezes. Bom, vou aproveitar que a gente tá aqui, mano, felicidade. Rapaziada, a gente acabou, mano. A gente acabou. Olha, olha, olha. Raciocina comigo. A gente acabou simplesmente de chegar num lugar perfeito, porque, mano, fazia tempo que isso aqui não me ocorria, mano. Um lugar perfeito assim. Sai, rapaz. Onde, agora, nós conseguimos ganhar o dobro de XP. Então, mano, pra gente conseguir upar qualquer tipo de... de... de habilidade, seja o que for, mano. Mas não é isso que eu quero falar, né? Porque, mano, eu cheguei aqui e falei, cara, por que que eu não... Por que que eu não... Ó, só dando bicudão. Por que que eu não ativo um código? Então, pra comemorar, ativar um código sapeca, que já deve ter saído faz um tempo, né? Porque... E, mano, tá dando 36 mil pra matar o cara, velho. Podia dar... Podia dar o dobro de XP quando a gente concluir a missão, né? Pensou? Nossa, ele parece que meio que bloqueou, meu. E, cara, os bichos aqui não tem loguia mesmo, mano. Não tem loguia. Não tem loguia. Cara... Não, pera. Aí eu brisei, né? Os bichos aqui, eles não tem haki, mano. Eles não tem haki, cara. Eu falei loguia! Tá bom, gente. Isso é os poderes de uma coisa chamada... Hora sem dormir, mano. Isso tudo, obviamente, pra trazer conteúdo sempre aqui e dar hora, um conteúdo bacana pra vocês. Mas, vamos se dar, ali. Tirar esse negócio aqui que tá me... Dando se ele com o beco. Vamos lá! Isso não mata, mano. Deixa eu ver o que foi vir primeiro o Z. Não, mano. Veio o dobro. É verdade! Carambolas! Carambolas! Mano, eu sem querer, rapaziada, eu resetei todos os meus status. Eu fui pegar um código e eu resetei todos os meus status. E aí, agora, eu tô tendo que upar meio que tudo de novo. Não, não. Aqui é quase... Nossa, mano. Mano, muito bom de upar, rapaziada. Calma aí. Deixa eu fazer o seguinte. Nossa, voou um pra cada lado, velho. Nossa, dividiu os bichos, mano. Eu não quero que vocês façam isso. Mano, isso aqui ajuda muito, ó. Cara, esse negócio, pra gente conseguir se locomover, mano, é muito bom, velho. É muito bom, rapaziada. Nossa, 16 minutos de pura upação, velho. Ô, coisa lindra, rapaziada. Meu, eu tô... Eu tô até meio sem reação. Deixa eu ver. Vem cá, vou chamar a atenção de vocês dois, hein? Vem cá, bate em mim. Vou dar um passinho. Meu amigo, mano. Olha o tanto de level. Olha o tanto de level. Olha... Mano, eu tô abismado, rapaziada. Isso aqui é coisa de outro planeta. Não, não é possível. Não é possível, mano. Ô, três levels, assim, tipo... Na bota, mano. Deixa eu colocar aqui, ó. Que logo, logo eu deixo 300 aqui, e daí o resto eu upo pra fruta lá no mil, velho. Quero dar dano com a fruta mesmo, que se lasse tudo, que se exploda. Mano, é muito XP, rapaziada. Não dá, mano. Vem cá. Vou atacar de dois e dois. Ó, um foi pra trás e o outro não. Vai lá com seu amigo. Nossa. Usei um negócio errado. Ixi. Só um tapinha. Ó. Já toma. Já toma. Enquanto as habilidades... Mano, esse negócio do teleporte, rapaziada, é muito útil. Muito útil mesmo, mano. Na boa. Esse é o combo do... Do desesperado. Oxe, cadê o outro que eu tinha... Que tava aqui? Acho que eu mandei ele lá pra Conchinchina, velho. Vem cá, vem cá. Chega os dois. Chega os dois. Meu único problema vai se lembrar de ficar usando o... O teleporte. Mas eu acho que logo a gente se acostuma, ó. Vral! Nossa, eu fui muito longe. Cara, esse daqui economiza um tempo da bexiga pra nós, mano. Porque esse daqui, pra se locomover, é muito mais fácil. Toma. Tapinha. Tapinha pra deixar de ser preguiçoso. Vai, papai. Nossa, ele passando aqui. Mano, ele leva 90... Nossa, mano. Ah, cara. É muito XP. Eu não aguento. Vou pegar mais. Vou pegar mais. Tá doido? Mano, vou ficar relíquo aqui. Nossa, tô quase pegando... Quase pegando 300 aqui já. Chega aqui. Chega mais. E assim a gente elimina dois como se fosse nada. Nossa, não pegou. Vamos tomar tapa. Eu acho que esse... Nossa. Não, não. Mas aí... Não, mas... Vocês viram isso aqui, mano? Aí se... Aí se fosse a light, eu acho que a gente dava mais dano, mano. Com certeza. Se fosse a light, a gente dava mais dano. Ia ser bagulho louco. Cara, eu quero muito ir atrás da light, mano. Sortear logo esse negócio, véi. Eita, lasqueira. Mano, dei lá pra... Lá pra longe. Toma. Não morreu? Aí tá de sacanagem também, né? Super-herói o bicho? Ih. Não vai recuperar a sua vida, não. É... Aonde eu mandei o parceiro? Só derrotar você, hein, meu chegado. Só tu que falta, hein, pra minha alegria. Eu tô achando que eu vou pro 399, hein, rapaz. Nossa. Acho que esse pau sonhei um pouco a mais, hein. Vou pegar de novo. E ó, aqui a gente chupa 4. 300. E aqui... Nossa, só vai faltar. Nossa, aí é bom, hein. É, meus consagrados. A gente terminou aqui a nossa questão do XP. E agora a gente precisa matar... Eu, na verdade, quero matar Fishman's Command. Deixa eu ver. É o mesmo que o primeiro? Sei lá. Ah, obviamente que não, né? Nem chumão. Nem, nem... Bom, eu nem sei aonde que deve estar os bichão. É... Mas, mano, 400... Será que a gente ia conseguir matar eles? Com certeza eles estão aqui pro outro lado, velho. Com certeza. Ah, agora a gente tem a mágica. Vamos lá. Quero teleportar. Ih, rapaz. Isso é verdade, mano. Eu não tô... Meu haki não tá tão alto. Dá 18 mil. Beleza. Mano, dá 3 milhões de XP, velho. 3 milhões. É muito XP. Ué! Vou soltar a Jinkidama aqui. Ops! Teleporta? Vambora! Mano, já vou chegar a teleportar. Ih, teleportei errado. Caramba, mano. Eu queria pegar o haki... Nossa, é ele que foi lá pra... Pegou em mim, hein? Eu tô achando que esses daqui se patam em haki, mano. Nossa, esse cantinho... Mano, esse cantinho é bugado, velho. Esse cantinho é bugado. Mais um derrubado. Lá, 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 lá. Vem, me pega. Me pega. Toma um tapinha. Nossa, desviou. Toma. Nossa, haki do observador. Gostei. Espera um tapinha. Espera um tapinha. Jogar a Jinkidama. Coisa linda, mano. A gente tá até que se virando bem, mano. Eu quero ver esses 3 milhões de XP pra ver o que que vai acontecer. Porque eu tô sentindo que o peixe vai ser grande, hein? Tem que dar, tem que dar aquele famoso com buzeira. Desviro o ataque ali, hein? Falta, nossa, falta 3. Com licença. Errou. O bom que eu vou usando, eu vou upando o haki do observador. Esse aqui eu levei. Mec, mec. Já vou jogar tudo pra longe. Mano, tô tentando aprender os combinhos aqui do... Ainda porque eu acho que eu ainda não dominei. Só tomou. Deixa eu dar um tapa aqui que eu acho que mata. Desviou lindamente. Ah, ó. Haki do observador é o torro, mano. É o torro, é o torro, é o torro. Mano, é muito bom, cara. Uma coisa que eu tenho que começar a criar o costume, ó. Tipo assim, rapaziada. Usei aqui, ó. Teleportei. Ih, teleportei, ó. Isso aqui é muito bom pra... Pra ganhar certa distância do... Do oponente. E, cara, tô upando bastante a fruta. Agora é fruta rumo ao mil, mano. Mas eu já acho que já tanko bastante coisa ali. Tem algo bem grande que a gente pode fazer, cara. Essa questão do teleporte é algo sensacional mesmo. Vai ajudar demais a gente porque, mano... A gente pode teleportar, tá ligado? Vamos lá. Isso vai mudar muito a nossa questão de locomoção. Tá dando um pouquinho mais de dano. Já vamos ver quanto é que tá aqui. É, se a gente conseguir upar a fruta aí com mais... Com mais força... O negócio vai ser louco. Ih, rapaz. Pode acertar assim em mim não, viu? Não deixo. Não pode. Não vem, não. Ai, cara. Esse cantinho é bugadinho. Esse cara fez um negócio todo bugado. Esse negócio de teleportar... O bom é que eu posso evitar muito ataque. Por exemplo... Eu vou fazer... Opa! Eu vou fazer isso de uma forma que vocês... Consigam achar mais tranquilo. Por exemplo... Eu vou jogar ele... E ele vai jogar o negócio provavelmente. Vai jogar? Ó... Ih! É que eu desviei. E eu também apertei botão errado. Pera, vou jogar a Jinkidama aqui, ó. Bem do ladinho. Vai pra longe. Ó... Ele vai jogar, ele vai jogar. Eu tenho certeza. Ah, é que... Mano... É que na hora ali... Não vale. Ah, eu indo ser um negócio errado na hora, mano. Agora, por exemplo... Lá no vulcão, que tem aquele rapaz que ele dava aquele soco. Isso aqui seria muito bom. É que com esse aqui, eu ainda não tô acostumado com o negócio. Mas... Ó... Teleportar, entendeu? Isso ia ajudar demais, mano. Num PVP, quando o cara manda um ataque, tu já teleporta. E isso já era a hora da gente fazer isso. Se você não sabe como é que pega, pelo menos agora tu tá ciente das coisas. Ih, manda ele pra onde? Amigo! Ó... Enquanto isso, a gente vai upando. Mas, rapaziadinha... É isso. Video usado a top pra vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado, mano. Bora fortalecer essa nossa saga, hein? O Blocks Free. Level 402, logo, logo. Ilha Nova. Tô ansioso. Mano, Ilha Nova não, né? Mundo novo. Tô ansioso. Não vejo a hora de ir pra lá. Mas é isso. Droga. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Boa! Tchau.